olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo olha só a gente vai fazer uma adubação nessas rosas do deserto que a gente fez já faz quanto tempo julho dois meses dois meses né então a gente vai fazer a gente na rosa do deserto a gente vai usar o que na rosa do deserto aqui a gente trouxe aqui a gente trouxe algumas coisas também o superfosfato a gente não vai usar em muitos só em alguns mesmo que serve para crescer o caldex faz crescer o caldex a torta de mamona ajuda os micro e macronutrientes que é para a terra ficar mais mais forte e o calcário é se a o substrato é muito ácido ele alcaliniza ou seja para regular condicionar o solo mesmo e tem esses dois que são os pitas que é para floração e para crescimento de folhas só como eu já fiz a adubação dele esses dias é a adubação foliar foliar né aí não vai ser necessário só adubação mesmo no substrato a gente vai fazer na terra né que é o que está precisando né olha essa daqui com tá tá bonito caldex delante essa tá lindo e está disponível a medida que eu lembrando que não tá fazendo sol torta de mamona isso aqui que a gente colocou aqui só para reciclar o potinho mesmo mas lembrando que não pode estar fazendo sol porque porque tem aquele problema todo da raiz queimar né aí pulando aqui para as rd das suculentas já estão mais perto aqui a gente vai usar o osmocote 14 14 14 de liberação lenta ele dura até três meses adubando sua planta ou seja ele vai lentamente adubando suas suculentas a medida que eu uso é um pouquinho assim ó para cada suculenta para um vasinho desse uma coisa dessa mais ou menos uma tampinha né é quase isso quase isso né eu também faço a olho também tanto nos carros como nas suculentas eu gosto muito também julho diz que é melhor aquele o basacote né isso que é o verdinho esse que a gente usa esse amarelo é porque é o que a gente encontra aqui o verde é bem mais difícil de encontrar né mas também ele é maravilhoso liberação lenta e vai fazer aqui em toda a coleção da maria né de cactos que ela é apaixonada por cacto mas está ouvindo floração ó hoje todo lugar olha o tanto de florzinha que já tem esses cactos você fazendo os cuidados certinho eles sempre vão dar flores e também assim tem gente que pergunta a meu cacto não flore mas é porque geralmente ou falta adubação ou é porque ele não tá adulto que os cactos só dão flor quando eles estão adultos e tem gente assim que não tem o costume de estar fazendo adubação mas tem que fazer porque é muito importante né assim como nós elas precisam da comidinha né que a comida delas é esse adubo aqui aí tem que fazer regular pelo menos cada duro que uns três meses três meses mais três meses e meio quatro meses você pode fazer é tá fazendo em todos aqui não precisa ser arrodeando o vaso não pode colocar no canto fazendo a rega aí ele vai descendo sabe você rega né que ele vai descendo nutriente tem uns ficos aqui vou aproveitar que já estão aqui para fazer a adubação deles também com osmocote também né com osmocote que serve também olha que lindos e agora a gente vai fazer na rd né a gente vai usar a torta de mamona a medida assim eu vou usar eu pego com a mão dizem que dá alergia mas eu não tenho não graças a deus aí cada um né aí tu não coloca embaixo tu nunca faz a covinha não é não bota assim porque a gente não faz a rega ela vai descer todo jeito ah aí e qual o superfosfato que essa que tá precisando é maravilhoso tem gente que coloca esse esse adubar esse superfosfato na na mistura do substrato né é também dá quando vai mas como ela já tá plantadinha aí pode fazer também né isso colocando assim por cima do jeito que a gente colocou aqui porque josie já tinha adubado ela com osmocote também dá osmocote para adubar as rds quanto suculenta e cacto ou seja ela é muito versata para usar em muitas plantas aproveitando que a gente já fez a adubação torta de mamona né isso com o superfosfato vou dar um mexidinho aqui feito josie disse que já que eu não vou fazer a covinha eu boto dar uma mexidinha olha que linda tá essa suculenta agora ela perdeu mais a coque não foi ela perdeu não só ela tava bem mais bonita é porque aqui bate menos sol né e agora a gente vai fazer na com a folhagem com as folhagens né isso nas folhagens eu indico esses dois aqui ó vocês podem usar o o osmocote também só que o osmocote ele libera assim para as folhagens eu prefiro estar fazendo uma adubação vamos dizer mensal eu vou estar fazendo a cada três meses que eu vejo que o crescimento delas é mais rápido então tu vai usar farinha de osso né também e bocache e bocache eu sou apaixonado pelo bocache viu ele você pode usar em várias coisas né e suculenta também em rosa do deserto e tudo passa nessa nessa alocaça ela está linda não tá não e o desenvolvimento dela olha folhinha nova agora a minha não está saindo do canto né porque também eu não fiz a do baçã né e demorei muito para mudar não foi pode pode rir pode rir pode rir pode rir pode rir porque eu demorei mesmo para mudar a bichinha que demora foi o que dois meses eu acho que mais misericórdia foi tá no potinho de muda não foi um pote de muda olha como tá lindo socorro agora tá agarrando ainda não é é porque eu não amarrei ele não tem que amarrar né olha o tanto que ele tá vindo que tu usou também aquele calcário não foi também que é para ele vinha bem mais marcado agora queima fácil né a gente tá botando o que aqui né e nem assim dissolvido na água na água é bom ele para o filho né é você deixar ela de molho um tempinho e bota até um amigo da gente que disse não foi foi a água de canela também é boa é isso aí a gente vai fazer também em orquídea mostrar fazendo porque tem gente que gosta de ver né fazendo em orquídea né esse aí é o que o calcário que é para fazer as pontas virem mais um pouco mais variegata né isso e como aí tu usa em quanto quanto tempo eu uso quinzenalmente mas como já tinha passado uns quinze dias já ou mais tô voltando a usar e olha a diferença que deu ela tava vindo só assim antes ó aí depois da adubação com o calcário olha a cor que ela tá vindo totalmente rosa né e a medida é essa daqui ó na medida do possível aqui ó só esse pouquinho já é suficiente né na qual tu vai usar mais nas variegatas ah aí tem a simbunha a mão fica branca mas besteira tô vendo no qual variegata mais tem o birkin né tem o pink né pink prince e olha só a diferença a cor dele bem variegata não foi é uma pena né que quebrou não foi foi da tristeza mas besteira vai servir para fazer mudinhas pois é e aqui a gente fez com calcário aqui ó na na acho que é variegata e agora a gente vai mostrar fazendo também nas orquídeas né e a gente vai usar o que nas orquídeas bocache bocache a gente usa na medida de uma tampinha ou menos um pouquinho que depende né vários recipientes eles vêm com tamanho de tampinha diferente aí eu vou mostrar um demonstrativo só porque como ele não vai ficar ele vai ficar o tempo necessário tá lindo esse lugar é só mais um pouquinho de água vai descer na água né pronto aqui a gente colocou o bocache na água não foi uma tampinha só uma tampinha só aqui aí eu pode até cobrir mesmo aí vocês vão deixar ela de molho um dia para o outro né que não tem risco não isso aí após isso vocês vão retirar e deixar ela um tempinho só para secar um pouquinho substrato depois vocês voltam a regar normalmente ou vocês podem fazer também a trouxinha feito jose explicou no vídeo atrás em um vídeo e uns vídeos atrás né isso que ela botou uma trouxinha com bocache que ele vai liberando lentamente assim quando você vai fazendo a rega que também é uma técnica muito boa aí a gente vai deixar ela aqui né deixar ela aqui até dá um hidratado também e você pode fazer isso também com água da canela né também com água da canela e com a samambaia faz assim também faz assim fazer uma imersão né as qualquer dama né que nessas qualquer dama que a gente fez aqui ó vocês pode colocar na água do bocache ó depois tirar aquela ali a pode utilizar essa água também ainda pode usar porque os nutrientes ainda estão na água também ah entendi e essas aqui que tá aqui aérea também pode usar elas ou não pode também usar nela até bom deixar um tempinho ali porque como o tempo tá quente é pronto gente e essas são as adubações que a gente queria mostrar aqui para vocês né vários adubos e maneiras que você pode também tá fazendo aí adubando nas suas plantas né Júlio isso mesmo que a gente ensinou nas orquídeas folhagens suculentas e RD ou seja está um vídeo bem completo você observando cada detalhe você vai aprendendo mais é isso aí gente deixe seu like comenta compartilha e até o próximo vídeo né Júlio isso aí pessoal Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo olha como tá lindando tá tá enorme a folha dela tá cheio de furinho e vamos finalizar mostrando essa daqui que eu quase nunca mostro né que essa aqui é a jiboia né agarradinha aqui no pé de de Siriguela olha só gente que coisa mais linda olha as raízes perfeita perfeita e todas que estavam embaixo também estão vendo bem grandona só vai formar uma cascata de jiboia e aí sai onde ela vai porque aqui não falta espaço tem bastante espaço para ela crescer tchau pessoal até o próximo vídeo